No vídeo de hoje, a Alexa foi simplesmente hackeada. E eu não esperava que ela fosse fazer isso. Inclusive, se não me engano, é por aqui que fica a partir. Não tem uma casa dessa, cheia de tecnologias. Tá olhando pra mim. Vocês conseguiriam se esconder de mim? Tá olhando pra mim. Nunca conseguirão. Rapaziada, seguinte. Duvido que vocês acertam aonde que a Nathalia e a Alebi estão agora, mano. Pois é, quem respondeu no parquinho tá certo. De novo, elas saíram pro parquinho pra se divertir e não me chamaram, mano. Não me convidaram. Eu, sinceramente, desisto de falar sobre esse assunto. Já pedi elas pra me convidarem algumas vezes, pra poder me divertir junto com elas. Mas elas não querem, pelo visto. E, sinceramente, mano, eu não faço ideia do que essas duas fazem tanto no parquinho que não querem me chamar. Galera, é o seguinte. Tá eu e a Alebi aqui. Olha só. A gente tava no parquinho. E aí, a Alebi até ganhou esse balão aí de uma moça que tava no parquinho com outra criança. Que ela fez amizade, inclusive. E aí, a gente decidiu dar uma volta na praca, sabe? Com a Amora. Porque agora é uma das primeiras vezes que ela tá andando aqui, sabe? Que Alebi, ela tá adorando, né? Tá adorando. Ela ama grama. Pois é, a Amorinha ama grama, só que assim. Ela cansa bem fácil, vocês tão vendo? Ela já tava cansada, gente. Eu vou pôr ela aqui no chão de novo. E ela tá com esse vestido porque ela não tem a guiazinha, entendeu? Vem, Amora. Aqui, gente, eu não gosto de deixar ela muito livre. Porque essa guia dela tem uma trava. Que eu consigo ou deixar o cachorro dar a corda ou parar ele, entendeu? Tá vendo por que que aqui tem que ficar travada, né? Ela quer correr pra lá, pro meio da rua. Vem, Amora. Vem, minha filha. Vocês tão vendo o que ela tá querendo fazer? Olivia, vamos lá pro parquinho de novo? Porque lá não tem perigo. Ela parece uma raposinha branca. É verdade. Ela realmente parece uma raposinha, gente. Uma raposinha bem fuzona, viu? Pra falar a verdade. Enfim, chegamos aqui em uma das partes do parquinho. Ele fica mais pra lá, os brinquedos das crianças. E aqui é uma área gramada. Com certeza, Olivia. A Amora vai amar esse campo de futebol, né? É verdade. Chão de grama. Ela ama grama. É o lugar preferido dela. Mano, e pra falar a verdade, hoje vai ser uma noite bem fria. Agora tá fazendo 27 graus. Mas é porque são 5 horas da tarde, né? Inclusive, olha o sol que tá entrando. O sol já tá indo embora. Quem esquenta é o sol. Ou seja, assim que esse sol for embora, a temperatura vai cair drasticamente. Inclusive, eu suspeito de que a gente tá entrando na época mais fria de todas do ano dessa região onde a gente mora. Alexa, qual que é a época do ano mais fria daqui da região onde a gente tá morando? As temperaturas mais baixas dessa região normalmente são registradas entre o início de maio e o fim de junho, podendo ficar abaixo dos 5 graus. Tá vendo? Tá vendo? Início de maio e final de junho. Ou seja, Alexa, que dia é hoje? É sábado, 27 de abril. Tá vendo? Sábado, 27 de abril. Ou seja, daqui a alguns dias a gente já vai entrar no início de maio, que é justamente onde são registradas as menores temperaturas dessa região. Ou seja, já que a Natália e a Lívia foram pro parquinho se divertir sem mim, eu não vou avisar que daqui a pouquinho o sol vai se pôr e vai começar uma temperatura baixíssima pra elas, entendeu? Eu poderia muito bem pegar umas blusas de frio e levar pra elas, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque elas não me chamaram pra me divertir no parquinho também. Só que eu consigo destravar a corrente e tipo assim, ela pode ficar livre, ó. Eu posso andar também. Só que ela é tão levinha, gente, que ela não consegue dar muita corda, sabe? Esse negócio aqui era do Mike e do Teddy, só que eles são muito pesados, né? E aí, tipo assim, isso aqui não segurava eles, sabe? Eu tive que trocar pra uma fixa mesmo, porque eles saem correndo mesmo. Ô gente, a Amora já cansou do passeio, Lívia, eu tô achando. Eu tô comendo grama. Pois é, deixa eu te falar, você não quer ir lá brincar no parquinho, não? Quero não. Não? Por quê? Não, porque eu quero brincar com a Amora. Ah, entendi. Então eu vou brincar com ela. Eu, ó, ó, ó. Do nada ela dá uma saltitada, parece um coelho. A Lívia falou que cansou de brincar, gente, mas já tá indo lá de novo. Acho que ela descansou, né? Ô, Lívia, você não tinha cansado? Eu não tinha, mas já ganhou muito mais. Ah, entendi. Sabe a que a Amora nunca brincou no balanço? Gente, pra quem não sabe, eu amo balanço. Amo, tipo assim, muito, muito, muito. E eu balanço muito alto. Só que agora eu não vou balançar, porque eu tô com ela no colo, né? Vai, Lívia, balança o mais alto possível. Vai, três, dois, um, já. Vai, tá alto, tá alto, vai. Boa, boa. Tem que segurar firme. Três, dois, um, já. É porque eu realmente vou muito alto, igual você. É porque eu realmente vou muito alto. Mas, Lívia, foram muitos anos de treino, viu? Deixa eu te falar, você quer brincar só no balanço ou você vai brincar em outros lugares? Vai brincar aonde? Mas ela não pode ir lá no escorregador. Eu sei. Enfim, gente, ela arrumou uma amiga aqui mais cedo, ficou brincando com a amiga. Agora lá vai ela. Eu acho que ela vai na gangorra. Não, passou a gangorra direto, gente. Vai naquele escorrega ali, ó. A Lívia gosta bastante de escorrega, viu? Inclusive, eu não estou sozinho. Olha quem tá comigo. Meus filhotes. Que, na verdade, não são filhotes mais, né? Já são bem grandes, inclusive. O que o Mike pegou e saiu correndo? Caramba! Eu não faço ideia. Mas eu consigo me divertir com eles, entendeu? Não preciso ficar indo atrás de Natália e Lívia no parquinho. E, mano, uma coisa que eu tô lembrando é daquele meteoro que caiu ali. Vocês lembram disso? Pois é. Eu tive a brilhante ideia de perguntar pra Alexa se ela sabe o que que era aquilo. Até porque até hoje a gente não encontrou motivo pra ter um meteoro caído aqui em casa. E dentro do meteoro ter simplesmente uma poção bizarra. Alexa, é possível cair um meteoro na casa de uma pessoa aleatoriamente assim? Se um meteoro caiu em sua residência, então o que você encontrou foi um meteorito. Caraca, faz sentido. Se não me engano, meteoro é quando alguma coisa tá entrando na Terra ou alguma coisa que acontece na atmosfera terrestre. Agora, se essa coisa chegou até a Terra, aquilo ali é um meteorito. Tá, faz sentido. Então eu tô falando errado o tempo inteiro. É meteorito, tá? Agora, Alexa, me explica o negócio. Beleza, caiu um meteorito aqui no meu quintal e tudo mais. Só que quando eu abri esse meteorito, eu tinha simplesmente um frasco bizarro dentro dele. Um frasco verde com um liquidozinho verde. Ou será que era azul? Enfim, não lembro direito a cor, mas eu sei que eu encontrei isso dentro do meteorito, entendeu? Isso definitivamente não é normal, já que um frasco com um líquido dentro só pode ser produzido por seres que possuem vida e intenções. Tá vendo? Portanto, o meteorito que você encontrou não deve ser apenas um asteroide qualquer. Ah, como assim um asteroide qualquer? No caso, então, quando um asteroide entra na atmosfera da Terra e chega a cair na Terra, ele vira um meteorito. E se esse meteorito tinha um frasco dentro, ele... Como que ele não era só um asteroide qualquer? O que que ele podia ser, então? De acordo com as informações que você me passou, se um frasco foi encontrado dentro do suposto meteorito, isso pode ter sido intencional e a rocha que envolvia o frasco pode ter sido colocada como proteção para que ele chegasse intacto. Peraí, mas se foi intencional e alguém colocou para proteger o frasco, então você tá querendo dizer que foram alienígenas? Quem mais poderia estar fora da Terra e colocar um frasquinho dentro do meteorito e fazer ele cair na minha casa? E mais uma, por que que caiu na minha casa? Por que que não caiu na casa dos meus vizinhos? Não que eu queria também, cair as coisas na casa dos meus vizinhos, né? Mas por que será que escolheram logo a minha casa? Logo a mansão da lagoa? Mano, sério, esses negócios não estão fazendo... Brenner Mariano, é você? Quê? A Alexa perguntou, Brenner Mariano, é você? É lógico que sou eu. O que você tá falando? A gente tá conversando aqui tem um tempão. Você provavelmente não me conhece, mas eu estou tentando contato com você há bastante tempo. Quem que tá falando? Não tô entendendo. Alexa, tá tudo bem? Por que você do nada começou a falar esse tipo de coisa? Não sei se você percebeu, mas não é a Alexa que está falando agora. Como assim não é a Alexa? Se não é a Alexa, quem que é que tá aí dentro da Alexa? Olha só, se for alguém que hackeou a minha Alexa e tá invadindo a minha casa, pode parar, tá? Eu tô cansado já disso. E se for também esses extraterrestres? Só porque eu comecei a falar sobre esse meteorito. Tá, eu não posso pensar bobagem também. Quem que tá hackeando aí, minha Alexa? Diferente do que você está pensando, eu não estou apenas nesse dispositivo, mas sim no comando de tudo que é eletrônico que exista nessa casa. Ah, não. Não, 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 não. Não, peraí. Eu acho que alguém não hackeou, minha Alexa. Eu acho que alguém hackeou a mansão da Lagoa inteira. Ai, mano, eu preciso falar isso pra Natália e pra Lívia. Elas têm que voltar logo. Olha aqui, se você não sair daqui agora, eu vou chamar os seguranças, tá? Vou chamar os seguranças, porque isso não é certo. Hackear a casa de alguém. Não adianta chamar os seguranças do seu condomínio. Eu não estou aí de verdade. Como assim? Eu estou. Você nunca saberá. Para, 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 para. Você tá aqui de verdade, sim. Peraí, se essa pessoa hackeou a minha casa, ela realmente não tá aqui. Mas ao mesmo tempo ela tá, ou seja, não adianta chamar os seguranças porque não tem ninguém fisicamente aqui dentro da minha casa. Ai, mano. Sério, eu vou lá no parquinho e vou chamar as meninas. Vou chamar as meninas e vou contar tudo o que tá acontecendo. Sério mesmo, mano. As meninas tão lá no parquinho e elas não fazem ideia do que tá acontecendo. Vocês voltaram, vocês voltaram. Tá, fala, fala, fala baixo, fala baixo. Fala baixo, vocês não sabem o que tá acontecendo. Sério. Eu tava conversando com a Alexa, de forma normal. Até perguntando pra ela sobre aquele meteorito que tinha caído lá no nosso quintal, entendeu? Só que aí de uma hora pra outra, ela ficou estranha. Ela começou a perguntar, Bruna e Mariano, é você? Ah, meu bem. Não, calma. O pior não foi esse. O problema é que simplesmente falou que não era mais a Alexa e que, tipo assim, meio que tava no controle da nossa casa inteira. Ou seja, eu tô achando que alguém hackeou a mansão da lagoa. Ah, não. É. Meu Deus. Como assim, meu bem? Como hackeou? A Alexa não tá te trolando? A Alexa não tá te trolando? A Alexa não tá te trolando? Eu acho que não. A Alexa não ficaria me trolando dessa forma. Não é a Alexa, amor, que tá falando com a gente. Agora, durante a minha conversa com ela, outra pessoa começou a falar comigo. Será que esse tempo tolo que a gente achava que a Alexa ficava nos assustando era um hacker? Olha, eu não sei. Eu não sei desde quando esse hacker tá agindo, mas eu sei que é o seguinte. Ele deixou bem claro que ele não tá só na Alexa. Ele tá no controle da mansão da lagoa inteira. O que que a gente faz? Eu não sei como é que aconteceu isso, mas eu também quero ver como é que a Alexa tá. Não, mas a gente não pode ir na Alexa agora, porque pelo visto o hacker tá ligiando tudo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar ir de fininho pra lá de novo e vou tentar desligar a chave geral da casa. Que aí eu reinicio o sistema elétrico da casa inteira. Faz sentido, meu hacker, sai. Tomara, né? Mas ó, como é o sistema elétrico da casa, só pessoas responsáveis podem mexer, viu, Lili? Ou seja, fiquem aqui. Mas fala embaixo, que eu vou tentar lá desligar o relógio da casa, tá? Espera aí. Beleza, tô voltando aqui pra sala. Olha lá. A Alexa tá bem ali no cantinho, ó. Tá bem ali, não sei se estão conseguindo ver ela. Mano, o problema é que se eu passar por aqui, ela vai acabar me vendo. Mano, tem uma bolinha azul bem ali. Eu acho que eu posso usar essa bolinha pra chamar a atenção da Alexa. E fazer ela olhar pra lá, onde eu vou jogar a bolinha. Tá, então a primeira coisa é passar por aqui e pegar essa bolinha, que inclusive é da Amora. E ela acabou com a bola inteira. Beleza, agora chegou o meu momento. Eu tenho que jogar essa bolinha lá no fundo pra fazer a Alexa olhar pra lá. Vamos lá. 3, 2, 1... Boa. Boa, meu momento. Beleza. Caramba. Consegui chegar aqui na cozinha. Inclusive, se não me engano, é por aqui que fica a partida. Ah, tá olhando pra mim. Vocês conseguiriam se esconder de mim? Tá olhando pra mim. Nunca conseguirão. Amor, corre. Vem, corre. Vamos ter que sair, vem. Corre, corre. Ela sabe, ela percebeu que eu tava indo. Eu acho que ela tá vendo de outra forma. Vamos, vem, Lili. Vem, Lili. Vai. Vai, 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 vai. Vamos ter que sair correndo daqui e pensar numa outra forma de resolver esse problema fora de casa. Vem, Lili.